Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim te ensinar esse bolo de mandioca cremoso que fica simplesmente irresistível. É sem glúten, é prático, rápido, feito com a mandioca crua. Não tem como você não se apaixonar. Bora conferir? Para darmos início, aqui eu tenho um liquidificador e nele eu vou adicionar 200 gramas de ovos. 4 ovos grandes. Vou colocar aqui também 600 gramas de mandioca crua cortada em pulos. Se o seu liquidificador for mais fraco, compensa ralar essa mandioca para facilitar. São mais ou menos 7 punhadinhos como eu estou colocando aqui. 240 gramas de leite integral, 240 ml. 240 gramas de açúcar, 1 xícara e mais 1 quarto de xícara. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. 75 gramas de manteiga em temperatura ambiente. 3 colheres de sopa. Se você preferir, pode usar margarina. Vamos bater esses ingredientes muito bem, por pelo menos uns 3 minutos, até obtermos uma mistura bem homogênea. Aqui já está tudo bem homogêneo. Vou adicionar 150 gramas de mussarela. Eu cortei em pedaços, mas pode ser ralada sem problema nenhum. Agora eu bato novamente até homogenizar. Nossa massa já está pronta. Vou dispor aqui nessa forma já previamente untada. Eu coloco aqui pelo centro. Essa forma tem 22 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura. Eu untei ela muito bem com manteiga e polvilhei amido de milho. Lembrando que por ser um bolo sem glúten, não podemos colocar farinha de trigo. Eu vou levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 50 minutinhos. E já mostro o resultado para vocês. Acabei de tirar o meu bolo do forno. Olha como ele está lindo. Quando eu coloco o dedo aqui em cima dele, eu vejo que ele já está firminho. Eu vou deixar ele amornar aqui dentro da forma. Ele é muito cremoso, ele vai dar uma murchadinha. E nós já vamos virar. Olha como ele murchou um pouco. Ele é bem cremoso. Aqui já está bem mono. E agora sim eu viro em um prato. Se a gente vira antes, às vezes ele se racha um pouco. Vou virar em um outro prato. Prefiro assim que ele fica mais bonito. E agora pessoal, eu vou cortar para vocês verem o centro cremoso. Ele está quente, tá? Esse bolo ele fica muito mais gostoso consumido gelado. Eu sugiro que você leve para a geladeira. Deixe esfriar totalmente e coma ele geladinho. Que fica uma delícia. Olha a textura desse bolo. Aqui ele está mais cremoso, mais molhadinho por conta do queijo. E por ele estar morno ainda. Mas super pode comer quentinho também. Ele só não fica tão docinho. Olha a textura desse bolo. Gente, fica simplesmente irresistível. Vamos pegar um pedaço para vocês sentirem essa cremosidade. Hummm. Não tem como não se apaixonar por esse bolo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau.